Oi gente, bom dia, tudo bom com vocês? São 8 horas, acho, da manhã, acho que nem 8, acho que não é ainda. E eu estou indo já lá na Mesquita, porque a Mesquita todos os dias, das 8 às 9, ela é gratuita. Então eu estou indo, a primeira vlog que eu vou fazer é aqui na Mesquita e depois eu vou dar uma olhadinha aqui no meu guia turístico para ver onde mais que eu vou. A mocinha lá do Barrosos, ela acabou me dando aqui uma sequência meio perto para fazer para ficar mais fácil. Então eu vou primeiro lá na Mesquita e depois eu vou ver aqui a sequência que ela passou para eu fazer que são regiões ali próximas da Mesquita. Bom, então bora lá conhecer um pouquinho mais de Córdoba, que também é patrimônio da humanidade. daqui já dá para ver ali a torre da Mesquita, eu vou mostrar para vocês, tá? Olha gente, ali ó, já é então a torre da Mesquita. Olha quanto passarinho! Eu amo a manhã, sabe gente? A parte da manhã para mim ela é a que eu mais gosto. A cidade já está acordando. Eu gosto da manhã porque ela é fresquinha no verão e também porque tem menos turista, né? turista e ela começa a sair às 10 da manhã. Mesquita Catedral. Gente, olha que cidade linda! Pera, eu vou aumentar aqui o ângulo da coisa para a gente pegar aqui, tá? Eu vou fazer ela mais ampla aqui a filmagem porque aí dá para ter uma noção mais geral aqui do local. Gente, olha que legal! Tem bastante judeus aqui, ó! La Esquina de la Juderia. Restaurante. Aqui, ó! Cidade linda, linda, linda! Mas não posso demorar muito, senão eu perco a entrada grátis lá da Mesquita. Vamos lá, depois eu tenho mais tempo para ficar zanzando. Porque se eu não for agora, paga 8 euros depois. Nada, nada, né, gente? Para quem está viajando, 8 euros, la canheta. 8 euros é um almoço, né? Eu comprei, ontem fiz uma comprinha no supermercado só para comer umas coisinhas prontas, né? Porque aqui não vai dar para cozinhar. Eu paguei 14 euros. Nada, nada. A entrada da Mesquita aqui. Olha que graça! Bastante arquitetura árabe, né? Também que tem aqui. Muito legal, viu? Eu vou... Estou andando um pouquinho mais rápido, gente, para não perder lá. Vou desligar aqui e depois a gente liga, tá? Gente, eu vou dar uma volta aqui para vocês verem pela região externa. Eu pensei que era às 8 que abria, sabe? Mas é 8 e meia que abre. Muita importância que já deve ser quase 8 e meia também. Vou só dar uma olhada aqui pelo fora. Depois andamos a entrar, misturando italiano com espanhol. Ai, olha, gente, que coisa linda! Meu Deus do céu, viu? Dizem que é patrimônio da humanidade mesmo, né? De arrepiar, gente. De arrepiar. Meu Deus, que coisa linda, gente do céu! Que coisa linda! Ai, olha essas ruiazinhas, que graça! Meu Deus, que cidade! Dá vontade de chorar, sabia? Bom, eu choro por tudo, né? Vocês sabem que eu sou uma chorona, né? Choro, assim, com coisas que... Não choro com coisas que me... Não coisas ruins, né? Choro com... Eu choro com coisas que me emocionam, sabe? Eu vou às lágrimas porque achei uma beleza tão grande. E é choro de gratidão, sabe? Coisa ruim me dá raiva, né? Fico com raiva. Fico por conta, né? Mas chorar com coisa ruim, não choro, não. Só choro quando eu vejo coisas maravilhosas, assim. Olha isso! Vou fazer uma foto. Ai, Jesus! Que coisa mais linda! Deus do céu! O que mais é legal, assim, que... A conservação da história, né? O que é isso aqui? É uma igreja? Não sei o que é. Depois eu vou perguntar. Gente... Eu te juro... Eu te juro por Jesus Cristo crucificado, que é João Rafael, Ângelo, quem Deus teu a desta cidade. Está por quadro desta cidade. Entendi muito bem. Ai, olha isso, gente! Que rua maravilhosa! Tentar ver daqui, né? Gente... Espetacular! Plaza del Triunfo. Depois eu vou passar pra lá também, ó. Mas eu vou ficar por aqui agora, porque eu quero entrar na mesquita de graça, sabe, gente? São 8h15 agora. Maravilhoso! Mas acho que aqui dá pra descer e voltar. Fica sentada lá no banco esperando, né? Meu Deus! Que coisa linda! Jesus Cristo! Olha essas... Olha essas... Olha essas casas aqui com fachada árabe, gente! Que coisa maravilhosa! Lindo, 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 lindo! Vou vir até essa ponte aqui. Depois eu vou atravessar e vou lá, ó. Só que agora eu não vou, porque eu quero ir lá na mesquita, lá. Ai, que coisa linda! Meu Deus do céu! Vejo essas pessoas com essas malinhas de 10kg. Ai, que inveja que eu fico. Gente do céu! Eu preciso urgente desfazer daquela minha mala lá, viu? Ui! Muito grande, gente. Essa mala de 30kg aí não tá com nada, viu? Nada, 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 nada. Vou esperar um pouquinho aqui na frente, já tá quase na hora de abrir. E depois eu vou pra lá, pra Barro. Vou ver aqui no meu ponto turístico onde que eu tenho que ir. Gente, doce ilusão que não ia ter turista aqui. Uma fila dos dois lados aqui pra conhecer a mesquita. Gente, pela tangente. Fico imaginando isso aqui no domingo, como que não é, né? Meu Deus do céu! Olha isso, que coisa linda! Vou seguir a maré aqui que eu não sei por onde que começo a visitar. Se é por aqui... Gente, que espetáculo! A arrepia da vontade de chorar tudo junto. Do esplendor. Como que não é patrimônio da humanidade isso, gente? Olha isso! Como que não vai chorar de ver uma beleza dessa? Meu pai do céu! Quanta gratidão no meu coração! Sei nem pra onde que vai, querida. Imensa, gente. Imensa, imensa, imensa. Ai, gente, olha isso! Meu Deus do céu! Estão limpando ainda. Gente, que espetáculo! Lindo, lindo, lindo! Tchau, gente! Tchau, gente! Amém. 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 Bom, gente, então vou finalizar o vídeo de hoje aqui da Mesquita, então que vocês puderam ver essas imagens fantásticas. Fiquei impressionada com a grandiosidade da Mesquita. Maravilhosa, fantástica mesmo, então a gente já sabe aí porquê que realmente então Córdoba é um patrimônio da humanidade. e agora eu vou finalizar o vídeo de hoje pra não ficar muito longo e eu vou ainda em mais locais fazer vlogs, então pra cada local que eu for vou fazer um vlog pra não ficar uma coisa muito longa pra vocês porque realmente eu vou andar hoje o dia todo provavelmente faço a parte da manhã vou ter que ir em casa pra recarregar a bateria, de celular apesar que eu tô com a outra câmera aqui também vou fazer o máximo possível sem precisar voltar pra casa aí vou pra lá, almoço rapidinho tomo um banho também pra refrescar e depois saio de novo bom, espero que vocês tenham gostado então do vlog de hoje se gostou não esquece de deixar um like aqui pra fortalecer o canal se inscrever se você não é inscrito ainda e eu aguardo vocês aí no próximo vídeo um grande abraço aqui de Córdoba tchau!